E olha, um meteoro atravessou o céu do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A passagem do corpo celeste causou um clarão tão intenso que a noite quase virou dia, por alguns instantes. Vejam agora. Um grande meteoro transformou a noite em dia na costa do Rio Grande do Sul, no início da noite desta quinta-feira. O fenômeno foi registrado às 19h09 por câmeras da Abramon, a rede brasileira de observação de meteoros e do clima ao vivo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O meteoro começou a brilhar a quase 76 quilômetros de altitude, a leste do balneário Pinhal. Ele seguiu a 59 mil quilômetros por hora na direção noroeste e desapareceu a 27 quilômetros de altitude na costa de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Abramon, o bólido no momento mais luminoso atingiu a magnitude de menos 12,5, o que equivale ao brilho de uma lua cheia. Você gastaria quase 100 mil reais para comprar uma obra invisível? Bom, um artista italiano conseguiu essa façanha. Ele vendeu pela primeira vez na história uma obra de arte imaginária. Pois é, no mínimo muito curioso. Vejam detalhes. Após o sucesso da arte digital em tokens não fungíveis, como o meme digital de um gatinho, uma nova tendência pode estar chegando ao mundo artístico, a arte imaginária. O primeiro adepto dessa nova escola é o artista italiano Salvatore Garal, que levou a leilão e vendeu pela bagatela de 15 mil euros, ou mais de 92 mil reais, uma escultura imaterial feita por ele. Ela não pode ser vista, mas tem título. I am ou eu sou. O leilão foi realizado pela galeria Art Hit, localizada na cidade italiana de Milão. Segundo Garal, o fato da escultura não ter uma manifestação física é o que faz dela especial, já que a obra é como quem a vê quiser, e também pode estar onde essa pessoa quiser. Esse não é o primeiro exemplo de arte imaginária de Garal. Ele já provocou a imaginação das pessoas com um quadrado de fita adesiva no chão, na cidade italiana de Milão. Essa é a obra intitulada Buda em Contemplação. Para ter a comprovação de que é o dono da obra imaterial, o comprador de I am, que não teve o nome divulgado, recebeu um certificado emitido pela galeria, que foi assinado e autenticado pelo autor da obra de arte imaginária. E aí E aí Tchau, tchau.